E aí ... das portagens... essa grava é para o dia... 20 é para o dia 20 deste mês ... poderíamos dizer próxima semana mas não dá porque é importante circularmos este áudio para o maior número possível dos moçambicanos é isso meus irmãos não vamos dormir dormir vamos circular este áudio ... ... ... ... ... é assim ... ... ... é assim eu quero dizer uma coisa aqui joventude ... eu não concordo com muita coisa que está acontecendo e provavelmente você também não concorde com muita coisa que está acontecendo no país ... muita gente não está feliz com as portagens eu em particular também estou super frustrado com estas portagens estamos todos desgastados ... ... ... ... ... ... é importante que a gente faça coisas com sabedoria ... ... ... ... é importante que a gente faça coisas com sabedoria ... 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 importante que a gente faça as coisas com sabedoria. Este áudio é um áudio que eu em particular não concordo muito, discordo muito. Queimar viaturas da polícia, queimar não é a solução. Temos que agir com sabedoria. Se queremos reagir em relação, em torno das portagens, não vamos fazer manifestações clandestinas. Não vamos fazer manifestações que não sejam pacíficas. Não vamos fazer a manifestação e a vandalismo. O que este áudio está a convidar aos moçambicanos é que os moçambicanos se comportem como vândalos. Não podemos agir sem sabedoria. Temos que agir com muito cuidado e com muita sabedoria. Porque se nós nos comportarmos como marginais, vão nos tratar também como marginais. As consequências serão maiores. Portagens, it's bad, sim. É frustrante, é. É o quê? Mas não vamos... Eu sou de... Sou da opinião que nós não devemos aderir a esta marcha. Marcha. Não sabemos. Não sabemos. Mas marcha clandestina, não. Não adianta. Esta marcha, esta marcha, esta marcha, esta marcha, não. Não adiram isto. Primeiro, só para vocês perceberem, a voz da pessoa que está a convocar, deixa eu pôr o som, está editada. Ok? Só para vocês perceberem. A voz da pessoa que está a falar. Está editada. Por que que é editado? Como é que é, pessoal? Está tudo bem aí? Já, vamos circular este áudio. Aqui estamos a programar uma greve. Paralizante. Se vocês percebem, a voz da pessoa que está por detrás da marcha está, está, está alterada porque ele sabe que está erado. Porque se ele estiver ciente que se está a preparar uma marcha pacífica ou como o Clemente tentou fazer que não deu certo, ele iria dar as caras como fez o, 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 o Cotaí, o Nufunga que também não deu em nada. O Clemente que não deu em nada. Deram as caras pelo menos. Esta marcha é alguém que nós não conhecemos, não sabemos quem é? Está aí a, a, a querer agitar os jovens a queimarem o país? Não. De repente trata-se dessa gente aqui. Estes estão aí. Esses. Não, jovens. Temos que ser inteligentes. Vamos queimar o país. Temos que perceber que não tem nada a ver com portagens. Fomos usados por um grupo de pessoas que tem seus interesses em queimar o país. Vamos lá ter muita atenção. Não vamos aderir a essa marcha clandestina, jovens. Não vamos queimar nada. Tarde ou cedo o governo vai nos perceber. Não vamos queimar nada. Ninguém vai à rua dia 20. Isso aí não vai dar certo. não adianta queimar nada. Isso não dá certo. Está bem, juventude? Vamos ser sábios. Tarde ou cedo os jovens vão dominar este país. Pode ser uma outra geração de jovens. Tarde ou cedo os jovens vão dominar este país. Os jovens vão governar este país. Mas é importante que a gente aja com muita sabedoria. tá bom? Vamos ser inteligentes. Violência força a queimar isto não resulta em nada. Ok? Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.